Olá, se você aí está se perguntando por que você ganhou peso após parar de tomar remédio emagrecedor e também está lidando com uma gripe, eu posso ajudar você. Então, como nutricionista especializada em emagrecimento feminino, eu acredito em uma abordagem aí que não envolva dietas prontas e restritivas e a minha filosofia é ajudar mulheres a emagrecerem aí de forma saudável, sem recorrer a medicamentos, a chave para isso está em uma alimentação aí mais equilibrada e nutritiva e vamos então criar um plano personalizado e que tal adaptar aí as suas necessidades e idade de preferência para que você possa emagrecer sem abrir mão dos alimentos que você ama, inclusive a cervejinha. Então, além disso, é importante tratar das disfunções que podem levar ao ganho de peso, como desequilíbrio hormonal, problemas aí no metabolismo. Vamos então juntas identificar as abordagens e essas questões, levando aí em consideração seu histórico de saúde e estilo de vida. E em um método, o emagrecimento está diretamente relacionado ao cuidado da imunidade também. Então, vamos fortalecer seu sistema imunológico por meio de uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e vitaminas essenciais. Então, não se preocupe, eu estou aqui para guiar você nessa jornada e oferecer um suporte de motivação, conhecimento especializado em nutrição e juntas vamos aí alcançar seu objetivo de emagrecimento saudável, cuidando aí da tua imunidade e bem-estar. Então, vamos começar essa transformação hoje mesmo. Tchau!